Dor, comoção e revolta, esses são os sentimentos dos moradores do pequeno povoado de Marajó em Cristalina, cidade a cerca de 130 quilômetros de Brasília. Na última sexta-feira, Amanda dos Santos Silva, de 15 anos, foi estuprada e brutalmente assassinada a facadas por um menor que morava no mesmo lote que ela. O pai da garota, ainda muito abalado, revela detalhes do crime. Amanda, o que você está fazendo aí, Amanda? Amanda, Amanda? E ele vinha, Amanda já era, eu já matei ela, já cortei ela todinha aqui. Francisco lembra que a filha sempre foi muito carinhosa e responsável. Sempre que ela saía de casa, deixava bilhetes avisando onde estava indo. O último feito por Amanda ainda é guardado pelo pai. Nunca me respondeu mal assim, eu falava, tinha para aquilo, e já, papai, eu ocupava, fazia. Se eu fosse para algum lugar e demora a chegar, ela sempre deixava o recado. Eu fiquei com socorro, eu não queria, não queria nada, do maldito, pra mim me dar botadinha. Olá, boa tarde, eu sou Glaucia Guimarães e você continua com a gente aqui no Jornal Local. Você viu aí a covardia contra a Amanda do Santos Silva, de 15 anos. E aqui no telão do JL, ó, está aqui para você, vários números. Você confere outros nomes e rostos que se unem ao da Amanda. São mulheres de todas as idades, vítimas que têm nome, que têm história de vida, mulheres que tiveram a morte decretada por imbecis, que enxergaram no feminicídio a solução para as próprias fraquezas. É isso mesmo, Cássia, Sevilha, Débora, Diva e muitas outras, gente, muitas outras. Inclusive, eu estou passando aqui para vocês, ó, Isabela, as fotos, essas mulheres têm rosto, né? Tinha, como a gente falou agora há pouco, tinham uma vida, tinham uma história. A gente já disse aqui, repete. Nós não falamos só sobre números, mas sobre pessoas. Mas quando traduzimos pessoas em números, a situação fica ainda pior. Já são 15 vítimas de feminicídio em 2019, duas a cada mês. E só este ano foram 9.006 ocorrências registradas de crimes previstos na Lei Maria da Penha aqui no DF. Isso dá, mostra aqui para a gente, ó, isso dá 43 ocorrências de Maria da Penha por dia. 43 casos por dia. Uma mulher é agredida praticamente a cada meia hora por aqui. E se nós debruçarmos sobre os dados de feminicídio, o resultado é assustador. Em 71% dos casos, o ciúme foi o motivo. 57% o ciúme do próprio companheiro. E 14% do ex. Vem pra cá, vem pra cá comigo. É isso aqui, olha só. Ciúme, 71%. Companheiros e ex, 79% dos casos foram o companheiro ou o ex-companheiro. E esse total dá aí o 79% que eu te falei. E o mais aterrador, em 93% das histórias, os crimes foram cometidos dentro de casa. É isso mesmo. Lugar que deveria ser o porto seguro de toda e qualquer mulher. De toda e qualquer pessoa. Em 13 anos de Lei Maria da Penha, completados hoje, essas fotos das vítimas do Distrito Federal em 2019, nos mostram o quanto a caminhada é lenta para que o próprio ser humano aprenda o que é respeito à vida. E aqui estão elas todas, ó. Vamos seguir, porque o JL se junta agora às mulheres que caminharam hoje de manhã em Taguatinga. Olha aí as imagens da passeata que foi ali em Taguatinga Norte, né? Na Comercial Norte. A mobilização começou cedo, essas mulheres pedem um basta na violência. Uma faixa da comercial ali precisou ficar interditada. Muita gente caminhando nesse dia de hoje para marcar, então, aí, esse tempo, né? Pede vida da Lei Maria da Penha, 13 anos de Maria da Penha e tudo que a gente pede, gente, é um basta nessa violência aí.